O cheiro de urina e vômito tomava conta do hospital de Muzafarpur, no leste da Índia, epicentro de um surto de febre cerebral misteriosa, que matou mais de 100 crianças desde 1º de junho. Muitas chegaram semiconscientes ao hospital e sofreram uma perda repentina de glicose no sangue. Cientistas americanos advertiram que a doença cerebral pode estar vinculada a uma substância tóxica presente na lixia. Existem vários fatores. As crianças são desnutridas e se apresentam hipoglicemia, pode ser por causa disso. Algumas lixias que caíram no chão podem ter sido contaminadas, então esta também pode ser a causa. A Índia enfrenta ainda uma outra crise na saúde. Dezenas de pessoas morreram em Bihar depois que uma onda de calor atingiu a região. Cerca de 100 milhões de pessoas vivem nesta área pobre do país, com temperaturas que chegam a 45 graus Celsius. Em 2015, uma onda de calor deixou mais de 3.500 mortos na Índia e no Paquistão.